Morar perto da natureza ou no agito da cidade? Agora você não precisa mais escolher. Chegou o Guri Jardim Botânico, um super empreendimento que reúne tudo isso de uma só vez. Você vai morar pertinho do Jardim Botânico e ver toda a natureza e ainda viver no agito da cidade. É um residencial no lugar certo, do tamanho ideal e com preços e condições que, de boa, cabem no seu bolso. Apartamentos de dois dormitórios com ou sem vaga. Serão duas torres residenciais com 400 unidades no total. Um terreno com mais de 17 mil metros quadrados e uma ampla área de lazer. Experimente viver em um lugar com uma infraestrutura completa e toda a comodidade que a Cury pode oferecer. Escolas, supermercados, hospitais, comércios e serviços. Pertinho da Avenida do Cursino, Avenida Miguel Estefano, Avenida do Taboão e das principais rodovias da cidade. E bem ali, dá pra ir a pé, fica o Parque do Estado, o Jardim Zoológico, o Zoo Safari e o maravilhoso Parque Jardim Botânico. Pra curtir a natureza quando quiser. Shopping? Também tem. O Plaza Sul fica só a 14 minutos do empreendimento. Diversos motivos para sorrir, porque a diversão está garantida. Salão de festas, brinquedoteca, sala de jogos, sala games, ateliê, sala de ginástica, fitness, home office, churrasqueiras, gourmet, playground, playground, playground baby, quadra gramada, bicicletário, praça de convivência, Cury Jardim Botânico. Visite o apartamento decorado e conheça nossos programas de facilidades, pra você comprar agora mesmo o seu apartamento de forma ágil e segura. Traga Família, Avenida dos Ourives, número 774. Cury, a construtora da sua casa.